Hoje a tarde foi tão triste sem você aqui Solidão e saudade ficar sem você não é pra mim Acho bom você não demorar Meu amor eu te espero pro jantar Comprei flores e vinho pra gente brindar Já deixei tudo pronto pra gente se amar O nosso amor é um romance que deu certo Te quero sempre aqui por perto Por toda minha vida eu vou te amar O nosso amor é paixão loucura só da gente Minha joia rara, meu presente É te dar inveja essa paixão O amor da gente E pra cantar com a gente meu amigo Cristiano Machado Alô galera do Toque Legal é um prazer muito grande pra gente estar cantando com vocês Hoje a tarde foi tão triste sem você aqui Solidão e saudade ficar sem você não é pra mim Acho bom você não demorar Meu amor eu te espero pro jantar Meu amor eu te espero pro jantar Comprei flores e vinho pra gente brindar Já deixei tudo pronto pra gente se amar O nosso amor é um romance que deu certo O nosso amor é um romance que deu certo Te quero sempre aqui por perto O nosso amor é um romance que deu certo O nosso amor é um romance que deu certo Minha joia rara Minha joia rara, meu presente É te dar inveja essa paixão O amor O amor é um romance que deu certo 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 O amor é um romance que deu certo